Mô, agora dessa vez eu te consigo tirar leite da vaca, menino. Pô, toma aquele leite. Oxe, 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 mô. A vaca demanda o próprio leite, é por isso que todo dia eu venho aqui tirar leite, ela tá vazia. Ah não, velho, assim não dá não, vaca. Tu deixa o leite pra mim.